E aí galera, beleza? Aqui quem fala o Meno, trazendo mais um jogo gratuito pro Xbox One aí, o Battle Island, né? Então vamo lá, vamo iniciar o jogo, vamo ver como é que ele é. O link pro download tá aí, tá? Então vamos aqui ver como é que funciona. O básico é assim, tu tá numa ilha e tu vai ter que ir construindo tua base e atacando os inimigos e se defendendo pra conseguir suprimentos, né? Aqui eu ganhei um suprimento. O suprimento é aquela caixinha lá em cima, e daí tu vai upando tua base, vai construindo melhorias pra se defender e pra atacar, né? Vamo aqui na loja pra nós dar uma olhadinha. Na loja que nós temos aqui, os alojamentos, esteiro, guardas, né? Lá em cima tem pra defesa, né? Tem pra aumentar a ilha aqui, que eu fiz aqui no canto, ó, daí tu consegue aumentar a ilha, né? Vamo aqui pra batalha, então. Vamo ver como é que é a batalha dele aqui, tá? Lá em cima, vocês podem ver lá, ó, tem umas botinhas lá, eu tenho 10... 10... como é que eu posso dizer? 10 pra atacar! Tá, então vamo lá pra atacar, então, cara. Eu só tenho, no caso, gente do Mel, em a tropa só. Então vamo atacar. Vamo... aqui a gente pode dizer por onde é que ele vem. Vamo atacar por aqui. Vamo andar dois barquinhos aqui. Vamo ver se tem mais. Não, tem mais. Meu Deus. Vai! Atacar! Isso aí. Vamo ficar lá. Vamo ficar lá. Morrido. Uh! Ih, não sei não se vai dar, hein? Não sei não se vai dar, hein? Vai! Não tem mais tropa. Ó, lá em cima eu vou ganhando dinheiro, ó, pra pessoa que eu tô atacando, ó. Vinga, agora ferrou. Agora ferrou. Vai tropa. Vai tropa. Tá. Aí ele pode mandar atacar dentro, ó. Um pequenininho que a gente pode até mandar atacar, sabe? O que que tu quer, né? Seguir passar, eu vou conseguir dubinar. Beleza. Juntando dinheiro. Vai, vai. Eu não vou mandar mais reforço aqui, eu vou conseguir pegar esse mapa aqui, hein? Sobrou. Sobrou quatro aqui? É. Vou dar um zoom aqui, ó. Ha-ha. Quatro. Vamo, vamo. Que não vai me ir mais inimigo. Não. Um, vamos lá. Um, dois, três. Beleza. Dominado aí. 100% destruído. Beleza. Ganhei um dinheirinho lá. E todo mundo ficou feliz. Isso. Daí dá pra atacar outro aqui, né? mas eu só tenho um zero carinha lá até nem volta meus cor lá pelo pilotão ganhou uma graninha lá tá bom certo pessoal é isso aí é no caso depois vai poder atacar vai poder atacar aqui vai ter seus amigos teus inimigos vai ter um relatório se tem alguém por perto aqui pode atacar né o pessoas por aqui claro né que vai ter o valor ali ó ninguém piratas isso aqui é todos os players certo que vai ter teus amigos né e aqui a campanha é normal português um dinheirinho beleza link aí na descrição até aqui pessoal beleza falou até mais